A CIDADE NO BRASIL 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 O QUE QUER QUE FAÇA FAÇA RÁPIDO AS PESSOAS ESTÃO REVOLTADAS E SE DON JUAN ORTEGA NÃO AS ACALMAR DE UMA VEZ ELE SERÁ CHAMADO DE VOLTA E SERÁ O FIM DE SEU DISFARCE SINHOR FERNANDEZ EU ODIARIA RECEBER OUTRA MENSAGEM VINDA DO ÁGUIA MAS O ÁGUIA TEM QUE ME DAR MAIS TEMPO EU FAREI TUDO O QUE PEDIR MAS PRIMEIRO EU DEVO ME LIVRAR DESSE TAL ZORRO QUEM É? PODE ENTRAR SARGENTO GACIA, ME COMANDANTE PODE ENTRAR, SARGENTO A JAULA COM O ZORRO ESTÁ NO LUGAR, CAPITÃO E OS SOLDADOS PREPARADOS ÓTIMO ISSO É BOM E O QUE O POVO ESTÁ ACHANDO DISSO? EU ACHO QUE O POVO NÃO GOSTARÁ SE O SENHOR FOR CARZOR ACHO QUE NEM MESMO EU GOSTAREI PERDÃO, COMANDANTE O QUE VOCÊ SUGERE QUE EU FAÇA? QUE DÊ A ELE UMA MEDALHA? QUE O LIBERTE? LIBERTÁ-LO? AS PESSOAS VÃO ADORAR, CAPITÃO ISSO O TORNARÁ MUITO POPULAR CALE A BOCO, IMBECIL EU NÃO QUERO SER POPULAR QUERO SER OBEDECIDO FIQUE PERTO DA JAULA E PENDA QUALQUER UM QUE TENTE SOLTAR O Zorro? SIM, CAPITÃO SÓ MAIS UMA COISA, COMANDANTE, PERMITO SE IMPORTE EM ME DIZER COMO CAPTURAMOS O Zorro? ESTO É, COMO SEGUNDO NO COMANDO EU ACHO QUE DEVO SABER NÓS NÃO CAPTURAMOS O Zorro EU CAPTUREI! SE NÃO TIVESSE RONCANDO TÃO ALTO TERIA ME OUVIDO TRAZENDO O Zorro ONTEM À NOITE O CADA FALSO ESTÁ PRONTO? SIM, CAPITÃO CONSTRUÍDO DE ACORDO COM SUAS ORDENS NEM MESMO O MAIOR TIRANO PODERIA TER PENSADO UMA ARMA MAIS HORRIVEL OBRIGADO, SARGENTO JÁ ESTAREI COM VOCÊ E AGORA, SOR MAGISTRADO, EU VOU INPECIONAR ESSE CADA FALSO NÃO DEVEMOS DESAPONTAR O POVO DESTAS CEDANDES O SENHOR ESTARÁ NA CERIMÓNIA? HÁ OUTROS QUE NÃO DEVEMOS DESAPONTAR, CAPITÃO ORTEGA EU ESTAREI LÁ SIM Eu DISSE A MIM MESMO CAPITÃO É O CADA FALSO MAIS BONITO QUE JÁ CONSTRUÍMOS GOSTARIA DE SUBIR OS DIGRAUS? NÃO SÃO TODOS QUE PODEM SUBIR AQUELES DIGRAUS E DEPOIS DESCER, NÃO É? VAMOS VERIFICAR ISTO SÍ É MUITO FORTE, COMANDRANTE EU MESMO SUPERVISIONEI A CONSTRUÇÃO DILHAS É VOCÊ? SIM VEJA, É MUITO FORTE COMO PODE VER, ESTÁ TUDO PREPARADO TUDO QUE O CARRASCO TEM A FAZER É PUXAR ESTA ALAVANCA E... PRONTO, É O FIM DO ZOLO NEM MESMO ELE QUE É UM EXCELENTE ESPADACHE COMANDANTE O SENHOR ESTÁ EMBAIXO, COMANDANTE O QUE ESTÁ FAZENDO EMBAIXO? SARGENTO GARCIA SE NÃO ENFORCARMOS O ZOLO EU MESMO VOU ENFORCAR VOCÊ PORQUE, COMANDANTE? TUDO QUE EU FIZ FOI PUXAR A ALAVANCA OS PIORS REVOLTADOS ESTÃO SE REUNINDO ISSO É BOM, O PLANO ESTÁ FUNCIONANDO LEMBRE-SE, SARGENTO, QUERO ELES PRESOS, NÃO MORTOS SIM, COMANDANTE MAS PRIMEIRO TEM QUE CONCERTAR ISSO ANTE QUE ALGUM INOCENTE SE MATCHUQUE COMANDO COM LICENÇA, AMIGOS É ALGUM TIPO DE FERIADO PARA QUE VOCÊS VENHAM AQUI E DEIXEM A COLHEITA PARA DEPOIS? NÃO É FERIADO, PATRÃO ESTAMOS AQUI POR OUTRA COISA TALVEZ PARA LIBERTAR O ZOLO, NÃO É? ELE É NOSSO AMIGO MESMO ASSIM ELE É UM FORA DA LEI ACEITEM O CONSEILHO DE ALGUÉM QUE TEM A MELHOR DAS INTENÇÕES E ABANDONE ESTE LOCAL ESSAS ATITUDES TOLAS SÓ DARÃO A VOCÊS CHIBATADAS NO POSTE COM O DEVIDO RESPEITO, DOM DIEGO NÓS NÃO PODEMOS FICAR PARADOS VENDO O ZOLO MORRER ELE É NOSSO PROTETOR CONTRA AS MALDADES DO COMANDANTE E DO MAGISTRADO Juan, O QUE ESTÁ FAZENDO AQUI? O MESMO QUE OS OUTROS, PATRÃO EU VIM QUANDO SOUB QUE O ZOLO FOI CAPTURADO EU NÃO SEI SE MEU PAI APROVARÁ AQUI UM DE SEUS VAQUEIROS TENTE OFERECER AJUDA A ESTE BANDIDO EU QUERO QUE VAI PARA CASA ACONSELHO A TODOS QUE FAÇAM O MESMO EU SINTO MUITO PATRÃO MAS ESTE HOMEM O ZOLO ELE PODE SER UM FORA DA LEI O BANDIDO AOS OLHOS DA LEI MAS ELE É O ÚNICO QUE FICA ENTRE NÓS E O POSTE DAS CHIBATADAS ELE POSTE DAS CHIBATADAS ELE POSTE DAS CHIBATADAS O POSTE DAS CHIBATADAS ELE POSTE DAS CHIBATADAS Um dos homens do comandante. Ele é um impostor. Tirem a máscara e poderão ver. Soldados! É o soldado Roberto? É uma farsa, Genjo. Nós fomos enganados. Soldados! O Zorro, o verdadeiro Zorro, comandante. Remova a barricada. Não! Lá basta,青? Sim, não. Onde está o Zorro? Achei. Vamos! Bem-vindo, comandante. Capturamos o cavalo do Zorro. Onde está o Sr. Zorro? Você não viu? Ele sumiu, escapou. Escapou? É... Isto é, escapou? Leilão, garanhão negro. Pertenceu aos outros. Será vendido pelo maior lance. Ah, um magnífico animal. E esperto também. Olha, eu teria orgulho se fosse o dono dele. Orgulho? Eu daria todo o meu dinheiro se tivesse dinheiro. Acho que ele gostou de mim. Cabo? Não olha assim pra mim, não. Que nada, eu só estou pensando. Por acaso, tem algum dinheiro que ainda não tenha me emprestado? Não. Não. O senhor não tem que me lembrar, senhor magistrado. Eu jamais esquecerei que o Zorro conseguiu escapar. Mas na próxima vez... Próxima vez, sempre na próxima vez. Deixe-me lembrar a você que Zorro significa raposa. Acha que ele é bastante idiota e se expor publicamente para comprar seu próprio cavalo? Não. Talvez o Zorro pessoalmente não. Mas um amigo ou cúmplice, quem sabe, ele adora esse cavalo. Fará tudo para poder recuperar. E a primeira pessoa que der um lance por esse cavalo vai ser presa pelos meus soldados e vai dizer toda a verdade. Soldado! Sim, comandante. Os soldados estão a postos? Sim, senhor. Isso jamais será esquecido. A cidade inteira estará lá, inclusive os amigos do Zorro. Diga ao sargento Garcia para conduzir o leilão. Mas não adianta dizer a ele do que se trata. Isso só o confundiria e seria um desastre. Ah, Dom Diego, que agradável surpresa. Igualmente, sargento. É sempre um prazer convidá-lo para uma bebida. Graças. Por favor, pode nos servir um chá ali na mesa. Eu vi o seu criado lá fora, aquele que não pode ouvir. Então eu pensei que o senhor estava na taverna. O senhor pensou que eu estivesse aqui, mas ficou surpreso ao me ver. Seu raciocínio é muito complexo, sargento. O que se passa na sua mente? Na minha mente? Era nada, nada mesmo eu. Isto é, como é que sabe? Pela sua cara. É um livro aberto. Eu posso ver tudo o que penso. Não diga. Em que estou pensando agora? Em nada. Isso mesmo, Dom Diego, como consegue? É muito simples. Eu só levo em consideração a capacidade mental da pessoa que está sendo analisada e tiro uma conclusão. E no seu caso, as minhas chances eram de cem para um a meu favor. Ah, vejo que não adianta pensar escondido do senhor Dom Diego. Muito obrigado. Eu só estava pensando em como seria ótimo comprar o cavalo do zorro. Sério? Por quê? Bem, sempre que eu vou atrás do zorro, ele consegue fugir. Por quê? Não é porque ele monte melhor, apesar de montar. Ou porque seja corajoso. O que ele também é muito. Mas porque tem o cavalo mais rápido. Mas se eu o tivesse, pegaria zorro e receberia a recompensa. Sabe de uma coisa. Seu raciocínio é muito lógico. Diga-me, por que o senhor não compra? Comprá-lo? Dom Diego, mas com que dinheiro? Por favor, não me ofenda. Não sou seu amigo? Sim, mas... Para que serve um amigo se não for para emprestar dinheiro? Eu insisto que a seite ou nossa amizade se acabará. Já que é desse jeito, eu não posso recusar. De quanto precisa? De uns 500 pesos, eu acho. Poucos homens se arriscariam a ser donos do cavalo do zorro. Mas o senhor, sargento, o senhor não tem medo? Medo? Eu não, Dom Diego, é claro que não. Às vezes eu sou um pouco cauteloso, talvez, mas ter medo. Muito obrigado, Dom Diego. O senhor é um cavaleiro e um sábio. Bem, com licença, agora tenho que ir. Está bem. Com licença, o senhor não tem medo, mas o senhor não tem medo, mas o senhor não tem medo. O senhor não tem medo, mas o senhor não tem medo. Não tem medo, mas o senhor não tem medo. Por que todo o alvoroço na praça? Vamos vender o cavalo do zorro pelo maior lance. Ele seria uma ótima montaria para um cavaleiro elegante como o senhor. Acho que seria muito arrojado para mim, mas eu vou acompanhar esse leilão. Não pode repetir para mim. Não pode repetir para mim. Não pode repetir para mim. Eu já ofereci 101 pesos. Alguém tem outra oferta? Será que eu vi 102 pesos? Eu dou 203 pesos. Eu já tenho 203 pesos. 204 pesos. Há algum outro cavaleiro que queira comprar este ótimo animal? Ou tem medo de que o Zorro venha tirá-lo de vocês? Se não houver mais lances, eu venderei este cavalo para o cabo por 204 pesos. 205 pesos. Já que não há mais ofertas, eu venderei o cavalo para o cabo por 200. Eu venderei o cavalo para o cabo pelo lance que ele lhe deu. Dole uma, dole duas e dole três. Bom, capitão, parece que seu soldado é o único corajoso para comprar o cavalo do Zorro. Aquele homem é um idiota. Cabo Reis, por que comprou este cavalo? Por 205 pesos. Não, não. Ele comprou para mim, comandante. Seus idiotas! Era uma armadilha para capturar o Zorro. Não era para comprarmos. Mas, comandante, eu gosto do cavalo e ele... Sumam já daqui, seus idiotas! Sim, capitão. O leilão terminou. Graças àqueles dois idiotas, ponham o cavalo no estábulo. Eu tenho uma ideia melhor para o senhor. Vamos deixar o cavalo aqui até a noite. Com sorte, o Zorro aparece e nós pegamos ele, capitão. Com sorte, o Zorro aparece e nós pegamos o cavalo no estábulo. O que está fazendo aqui, seu porco? Quem é você? Ah, está com medo de falar, não é? Eu vou ajudar você a abrir a boca. Parece que você é amigo do Zorro, não é? Ele deve ter mandado você vir buscar o cavalo. Fale! Vamos! Ah, você gosta de brigar também, não é? Vamos ver. O curral está em chamas, rápido! Torná, não é? Vamos ver. Vamos ver, Torná! Vamos Russias. Nossa! Vamosmos ver. Vamos ver. Vá! Rápido, tirem o soldado do burral! Rápido, rápido! Vamos, com isso! Rápido, salve! Tirem-lhe daí! Vamos, tragam-lhe por aqui! Tirem-lhe por aqui! Tirem-lhe por aqui! Tirem-lhe por aqui! Tirem-lhe por aqui! Meu Zouro! Não vamos montar, sargento! Não vamos atrás dele! Não posso correr atrás de um vento! Graças a Deus! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Obrigado.